E voltamos com mais Total War Faraó Feral Cara, é o seguinte, o nosso avanço por essa região aqui Ele não sei se vai ter que dar uma atrasada Porque eu precinto um ataque do mar Não é nem que eu precinto um ataque do mar Eu tenho certeza que esses caras vão voltar E eu tenho essa região desprotegida Eu preciso que o meu exército Seja forte e capaz de se defender de um ataque Do meu inimigo que virá dos oceanos ali Eu não sei se eu vou ter que atrasar o meu ataque a essa região aqui Ou vale a pena dar uma volta e atacar por aqui A construção do povoado de pedra vai ter que esperar também Vamos fazer intrigas da corte Essa mecânica da corte eu descobri que ela é muito legal Ela é uma mecânica bem legalzinha Conexões Vamos tentar virar amigo desse cara aqui Vamos lá Só estou vendo em 40 Conexão é 60 Assassinar Tramar contra Deixa eu ver Fazer intriga Acho que eu vou só fofocar com esse cara aqui Aí quando eu tiver uma ação eu ganho uma conexão Aí eu libero três ações Isso é interessante Feito Eu vou ficar aqui para recuperar o Ramses Acho que eu vou equipar a carruagem nele Vamos lá Ramses Fica na carruagem aí E vamos encerrar o turno Vamos recrutar dois machadeiros aqui Vazado aqui Vim para cá Deixa eu ver Eu estou desfazendo isso aqui Eu não posso desfazer esse prédio aqui Eu não posso demolir esse prédio Será que se eu demolir ele eu consigo recrutar no mesmo turno? Acho que é melhor eu Eu não demolir Eu estava demolindo Vamos passar o turno, galera Será que eu deveria gastar uma grana? Gastar uma grana aqui Com ele Bais coisas sempre acontecem quando nós colocamos nossas mentes juntos Deixa eu ver aqui Esse cara Ele não tem nada que ele goste Deixa eu ver Esse cara quer madeira Esse cara tem umas coisas que ele quer Vamos lá Ele tem muita comida Deixa eu ver Mil de comida Por Trinta de ouro Cem de madeira Não, não vai valer a pena não Eu vou ficar pobre Eu já fiz um trade antes de começar o turno Então acho que é melhor só passar Vamos lá Vamos lá Amém. Beleza, passei o turno. Nenhum sinal desses malucos aqui do oceano. Vamos voltar pra cá. Voltar pra cá. Desfaz isso aqui. Eu preciso de alguma coisa que vai me dar bônus de ouro. Um templo de ir lá? Produção de todos os recursos? Será? Não. Movimentação, bônus de influência. Deixa eu ver. Custo de recrutamento nessa província. Não, não. Deixa eu ver. Na cidade principal eu queria construir uma defesa aqui. Só que a minha grana... Eu preciso de ouro, cara. Como é que eu... Preciso de cento e pouco de ouro pra fazer uma defesa aqui na hora. Deixa eu recrutar mais unidades aqui. Talvez eu deva recrutar uns machadeiros aqui pra servir de linha de frente. Não, pera aí. Essas tribos chachu, elas servem de linha de frente. Elas são melhores do que os machadeiros. Eu vou precisar deles. Vamos lá com a nossa caravana mercante. Eu preciso de cerveja egípcia. Esses dois aqui. E... Trigo delta. Vamos lá. Vende, vende, vende. Eu acho que dá pra vender muita coisa aqui. Beleza. Aí sobrou cinco. Me dá... Esse peixe desidratado. Perfeito. Eu tava vendo... O Alto Egito, ele deseja tudo isso aqui que eu não tenho. Bloco e tudo. E ele oferta boi, corda, madeira de acássia. Pra poder vender aqui. Aqui eu posso vender boi, cerveja. Vamos pro deserto ocidental. Vamos lá. Ali vai ser um dinheiro bom que a gente vai fazer. Enquanto isso, o Humm says... Eu deveria voltar e pegar uns bônus. Mas não vale a pena não. Será que eu deveria voltar e defender meu território e depois atacar aqui? Eu tô na dúvida. Se o inimigo me atacar aqui, eu deixei esse local vazio pra fazer um prédio de defesa aqui. Uma guarnição aqui. Vamos fazer. Uma guarnição aqui pra defender... Do inimigo que provavelmente vai atacar a gente na praia. Eu acho que eu não posso parar o avanço do Humm says. O avanço do Humm says tem que continuar. Vamos ver mais intriga da corte. Deixa eu ver. Solicitação. Conexão. Ganhei quatro. Caramba, tô com muita conexão agora. Esse cara aqui pode me dar o que, sacerdote? Construção de templo. Olha. Mais graça. Esse cara aqui pode me dar o que? Mercenários, puxitas. Tem coisas boas aqui na corte. O rei podia me dar capanga, criados. Deixa eu ver. Deixa eu proteger esse aliado aqui. Desacreditar. Eu preciso desse aliado aqui. O Divino precisa mais de você. Vamos vir aqui no meu aliado e pegar alguma solicitação. Pagamento de exército. Unidades com arco custam menos agora. Pronto. Esse bônus é interessante. Vamos pegar um bônus com o vizir aqui. Beleza. Tô começando a entender as tramas da corte aqui. Estrutura danificada intima. Vai continuar danificada. Sinto muito. Não consigo consertar. General Guarnecido, Ramesses. Continua Guarnecido. Eita, nosso aliado entrou em guerra com o maluco aqui. Entrou em guerra com o saqueador ali. Olha só. Chegou. Olha isso, mano. Olha o cara ali, galera. Olha o maluco ali. Ele tá quase full. Ele tá com 15. Filho da mãe. Vou ter que recrutar mais gente pra brigar com ele. Olha o cara pilhando o povoado do meu aliado ali, cara. Deixa eu ver. Madeira por comida. Eu acho que eu vou aceitar. Bronze por ouro. Foi uma ótima oferta. Conquiste uma terra sagrada. Manter 10 unidades de grau alto. Talvez tenha que upar, né? Vamos pegar irmãos de guerra, né? Aqui vai ser consertado sozinho. Eu não vou precisar consertar nada. Cadê o nosso inimigo? Que tá em nossas terras. Tá tentando chegar em nossas terras aqui. Aqui vai faltar dois turnos pra construir. Ele vai... Cara, sabe o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai direto no lugar aqui atacar. A não ser que eu faça um... Ah, não consigo fazer isso aqui. Preciso de pedra. Ah, vamos pegar aqui na diplomacia. Rameses, eu tenho certeza que essa reunião foi feita pelos deuses. 60, 50, 40, 30. Isso vai ser feito. Ah, vamos lá. Eu preciso buildar um forte aqui nessa região aqui. Ou ele vai atacar minhas cidades todas aqui, o desgraçado. Vamos lá. Torre de guarda. Você tá ferrado, maluco. Eu poderia construir na hora. Vai gastar muito dinheiro. Vou fazer agora. Pronto. Fazendo isso, eu tenho que vir pra Nekel, que é o lugar que ele vai atacar. Eu tenho certeza que ele vai atacar Nekel. Nossa, olha isso. Por que que eu... Eu posso vir por aqui? Por que que o boneco não vem por aqui? Vamos vir pra cá, pra Nekel? Se a gente chegar aqui em um turno... Meu amigo, que lento que é a movimentação aqui. Bom, qualquer cidade que ele atacar aqui, ele vai se ferrar. Ele vai apanhar esse cara. Qualquer cidade que ele vier. Não tem muito o que fazer aqui. Aqui a gente desfez aqui a construção. O que que dá pra colocar aqui no lugar? Por enquanto nada. Gastamos toda a madeira, né? Aqui daria pra colocar alguma coisa? Não. Pera aí. Porte. Eu tenho duas ações. Tamo quase chegando no Shenshuor. Que é aquela balada aí. Construtor de templo? Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Eu queria construir um templo de Rá. Vamos fazer uma fofoca aqui? Ah, não vai dar. Vamos lá. Faz fofoca aqui. Esse cara vai desacreditar um amigo meu. Não vou conseguir fazer nada. Não tem como. Rameses! Rameses! Vamos vir pra cá pra beirada? Que a gente vai atacar o inimigo ali. Quando? Não sei. Deixa eu ver aqui. Mais movimento na terra. Mais movimentação é bom e tudo. Mas eu preciso disso aqui. Esse negócio aqui de manutenção. Vamos ficar aqui parado. A estrutura danificada vai continuar quebrada. Vamos lá. Vamos lá. Me parece que o nosso inimigo vai apanhar, hein? Opa! A paz é uma palestra delicada. Mas quando os irmãos se tornam contra os outros, as virtudes são abandonadas. Caramba, guerra civil! Os egípcios estão tudo se matando, cara! Caramba, cara! Eu posso me juntar à guerra civil, mas eu não sei se eu estou preparado, não! Caramba, do nada uma guerra civil! Vamos quebrar esse maluco aqui na porrada, vamos lá! Ninguém mandou invadir meu território, trouxa! A cidade não ajuda, não! A cidade! A cidade! A cidade! A cidade! A cidade não ajuda! A cidade! Não tem, não tem ninguém pra ajudar! Eu pensei que eles fossem... Eu pensei que o prédio estivesse pronto já aqui de ajuda. Mano, aí é foda, né? Eu pensei que eu fosse, eu pensei que aqui fosse... Ah, fodeu! Olha esse aqui! Aí fodeu, né? Tá, beleza! Se eu for atacado ali, a cidade vai... Vai vir ao meu auxílio! Eu tenho quase certeza! Ahn... Vamos vir aqui na terra do inimigo aqui! March on, man! Vamos vir aqui! Eu vou ter que ficar pilhando, fazendo umas palhaçadas aqui antes de atacar o cara! Porque simplesmente não dá pra atacar do nada! Cheguei aqui no meu... No mercador aqui! Eles querem... Nossa, eles querem muito... Pronto! Peguem tudo isso aqui! Peguem toda a cerveja aqui! Opa! Volto! Ahn... Eu vou querer... Deixa eu ver... Aham! Eu vou querer pedra! Tenda de pedra! Nossa, tem muita coisa boa aqui, mano! Olha isso! Vou pegar estatueta de pedra! Vou pegar minerador egípcio! Caramba! Vou pegar tudo que tem de bom aqui! Ahn... Deixa eu ver... Frutas do oásis! Bronze! Caramba! Tem muita coisa boa, cara! Vou pegar pedra! Vou pegar tudo que tem de bom aqui! Manda isso aqui! Ahn... Isso aqui dá 5! Me dá isso aqui! GG! Troquei tudo que eu queria! Agora vamos voltar pro Sinai! Vamos lá! Vamos voltar a capital! Caramba! Foi uma boa troca, né? Foi um bom trade ali! O que a gente faz aqui? Ahn... Capacidade de bronze? Madeira? Ahn... Diplomacia? Não, né? Acho que ouro... E depois tempo de construção... Diminuído é bom! São bônus interessantes! Eu podia pegar esses bônus aqui... Mas acho que não vale a pena! Pronto para a batalha! Vocês vão ficar na linha! O inimigo era pra estar no range do meu ataque, né? Vamos pegar um arqueiro... Arqueiro não! Vamos pegar dois espadachinhos! Na real, dois machadeiros desse tipo! Coimbra-me, guerreiros! Vou lá! Dois machadeiros fracos aqui! Deixa eu ver a corte... Como é que tá? O poder da coroa tá aqui! Eu posso entrar em guerra... Partir pra guerra civil... Mas não vale a pena ainda não! Eu sou a alma de Ra... Ah, vamos lá! Fofoca... Ahn... E eu vou precisar de construtor... Vamos fazer fofoca aqui... Putz, eu fiquei sem bônus! Já era! Vamos fazer aqui... No próximo turno eu vou ganhar... No próximo turno eu vou ganhar bastante recurso... Pra poder fazer o que eu quiser ali no... No outro maluco ali... Ahn... Ações pendentes... Vai continuar quebrado, mano! Não tenho o que fazer aqui... Ou eu destruo isso aqui... Porque é mão de obra... Mão de obra eu não quero... Vou destruir mão de obra... Vamos lá! Tomara que eu não me ferre... Guerra civil, mano! Aonde já se viu, guerra civil? Parece que meu aliado não tá atacando o inimigo! Ó, o cara correu! Vai pra onde, doido? Maluco, doidão! Filho da mãe! Que que é isso, cara? Tá indo pra onde? Acordo de... Acordo de... Ah, beleza... Surgiu um novo pretendente... Taurcerte... O nome da menina... O nome da menina... Cara, olha o que aconteceu! O cara simplesmente veio aqui... Passou... Vamos pegar o bônus aqui... Movimento... Vamos pegar o outro bônus aqui... Se a gente conseguiu... Que a gente não vai... Não conseguimos... Droga! Ah... Esse cara aqui, mano... Ele vai atacar a cidade... Sacanagem isso, mano... Eu tenho 13 carinhas... Eu tenho 13 carinhas pra defender a cidade... Ah... Será que vale a pena fazer isso aqui? Boa, peguei o bônus aqui... Será que vale a pena me mover pra cá? Vamos vim pra cá... Vamos vim pra cá... Ele vai atacar essa cidade aqui... Eu acho que eu consigo defender essa cidade aqui... Eu tenho uma... Eu tenho uma guarnição aqui... Capaz de me defender aqui... Vamos sabotar as coisas do maluco aqui? Vamos lá... Declara guerra e sabota... Ah... Pilhar ou devastar? Devastar é melhor... E tem um exército inimigo bem aqui... Hum... Já tá na hora de tretar... Vamos lá, galera... Agora sim... Hum... Porradaria vai fluir... Vamos lá... Eles tão na atitude de acampar... É... Dá pra queimar o acampamento deles... Vamos lá... Caramba... O clima... O clima não colabora com a gente... Hum... Vão vim aqui... Eu não sei se o Ramses vai junto... Eu vou deixar o Ramses... O Ramses tem carruagem, né? Talvez seja bom botar o Ramses pra rodear o exército inimigo... Hum... Vão vim aqui... Porrete aqui... Porrete aqui... Porretão aqui... Eu poderia fazer isso aqui, ó... Um ataque pelas costas, né? Seria muito bom... Acho que é o que eu vou fazer, inclusive... Vamos lá... Por glória eterna... Vamos lá... E vamos lá... Vamos nos aproximar aqui... Com o nosso exército, né? Não sei se o inimigo vai vir pra cima, né? Desce... Oh! Eles vinham aqui... Vamos vir aqui com o Ramses... Vamos vir aqui atrás Atacar aqui atrás Eles estão vindo pra cima, cara Eu não preciso me preocupar em ir pra cima deles, não Vamos chargar aqui Machadeiro de duas mãos contra Machadeiro de uma mão Enquanto a gente atira aqui com a carruagem Eu poderia meter flecha de fogo se o jogo parar de dar aquelas travadas nojentas E colaborar comigo Não usa mais flecha de fogo, não Para de travar, pelo amor de Deus Vem pra cá Olha isso, cara Toda vez que o jogo dá uma travada, eu fico desconcentrado, tá ligado? Não, pausa essa merda Nem pausado para, velho Vamos esperar parar de travar pra eu retomar Por algum motivo Vai ser assim Combate travadão Vamos lá Ativa isso aqui Vamos lá Parou, parou Parou de travar, galera Vamos vir aqui com o Ramses Enquanto os caras atiram aqui no inimigo Ramses dá a volta aqui Carruagem manobra perfeitamente aqui Beleza, conseguimos aqui Vem pra cá você Vem pra cá você Vem pra cá você Vem pra cá você Pronto, atirei aqui Vamos vir aqui dentro do território do cara Vamos vir aqui com o machadeiro Vamos lá, Ramses Não dá pra capturar o Ramses Mas dá pra sabotar o inimigo aqui Vem pra cá você Sempre pronto Vem pra cá você Eu não vejo nada Ataca aqui Vamos lá, cadê o Ramses? Ele não captura, né? Tem esse problema com a carruagem Conseguimos fazer o inimigo ficar preso ali Olha os caras voltando aqui Tá todo mundo voltando aqui Tá todo mundo voltando Corre pra cá, Ramses Os caras ficaram com medo Deu capturar a parte de dentro Eles recuaram Olha aqui, trouxas Croxões Beleza, vamos matar o general inimigo aqui Que tava na postura Nossa, ele se fudeu, mano Vamos atirar aqui Corre pra cá Corre pra cá Beleza, eu vou só me posicionar aqui A gente se posiciona aqui bonitinho Caramba, Ramses na carruagem é bom, cara Travamentos à parte O que não tem nada a ver com o fato dele estar na carruagem Essa estratégia deu certo Lá os nossos carinhas correram Lutaram super bem Mas perdemos aqui Vamos lá Vamos continuar aqui o avanço Vamos vir pra cá Vamos atirar aqui Vamos vir pelas costas Será que eu deveria bater nos inimigos? Com a carruagem do Ramses Eu acho que é uma má ideia Vamos lá Enquanto a gente atira aqui Passa por aqui Ó, atropelo Vamos passar por aqui Passa por aqui Por que que só tem dois arqueiros aqui? Ah, o general inimigo tá enchendo o saco aqui Beleza Beleza Segura Segura Bota os três aqui parado Vamos vir pra esse lado aqui Vitória? O que? Mas já? Não acredito nisso, cara GG, maluco Olha essa vitória A gente terminou um bom pedaço dos inimigos e ganhou Vamos lá, Ramses Charge a Ramses Maluco Valeu super a pena, galera Valeu super a pena botar o Ramses na carruagem agora, ó Finalmente a gente conseguiu usar a carruagem direitinho, né? Tava difícil usar a carruagem antes A gente tomou uma surra naquela vez com a carruagem Eu vou ter que matar o general inimigo, né? Vamos vir aqui dentro primeiro, matar uns caras O general inimigo não vai sair vivo, não vou deixar Vambora Vamos lá, Ramses Mata, Ramses Atropela Perfeito, matou Caramba, cara Nem precisei tacar fogo em nada O inimigo saiu de dentro do negócio Foi vantagem nossa Beleza Vou continuar perseguindo aqui, cara Preciso matar esses caras A carruagem ainda tá ofegante ainda Tá ótimo Dá pra continuar E começou Ó, começou a tempestade de areia agora Caramba, imagina lutar numa tempestade de areia Enquanto a gente tá perdendo Vai ser... Ia ser difícil Vamos lá Atropela todo mundo aqui Faz a... Farma Kill Nossa, Ramses vai sair daqui nível 900 Beleza Morreu tudo Morreu tudinho Perfeito GG Vitória incontestável Beleza Beleza 8% de Replenish Eu vou pegar Eu poderia pegar isso aqui Mas Replenish é mais importante Vamos lá Temos uma surra no cara, mano O Ramses matou muita gente Eu não vou conseguir atacar esse cara Ele tá bem Eu não vou conseguir atacar Ele... Ele... Ele tá no deserto Isso é engraçado, né? Ambições Tem unidades de grau 4 e 5 Chosen of Ra Ahn... Duas Três Quatro Eu acho que eu tenho... Eu tenho só cinco, né? Cinco, seis Quatro, cinco e seis, não é? É, deixa eu ver Um Dois Três Três Qual que tá nível 4 que eu não tô vendo? Será que é o Ramses? O Ramses conta com uma unidade de grau 4 ou 5? Eu acho que o Ramses conta Porque eu não tô vendo outra Ahn... Bom, vamos lá Aqui não dá pra construir absolutamente nada Aqui só dá pra melhorar o povoado mesmo Ou eu melhoro aqui? Aqui a produção de ouro tem que melhorar, né? Vamos fazer... Deixa eu ver aqui Eu tenho... Eu tenho que melhorar a produção de templos Ahn... Deixa eu ver aqui Conexões, dá pra pegar? Hum... Essa ação já foi usada esse ano Beleza Então vamos pegar a construção de templos Perfeito Vamos construir um templo de Ra aqui Com custo baixo Perfeito E o nosso inimigo Só no próximo turno, né? Só no próximo turno Que a gente vai enfrentar esse merda aqui O cara Pilhou a região aqui Destruiu tudo que a gente fez aqui A gente não vai ter guarnição Esse cara é muito nojento, velho Que cara Filho da mãe Ahn... Permutas expiradas Deixa eu ver Ouro por comida, faraó? Ah, o faraó não vai mais querer Porque agora começou a guerra civil, né? Beleza O ouro que a gente ganhava era porque o faraó era nosso brother Mas agora a guerra civil vai rolar Ferrou Eu não vou precisar reconstruir porque o cara quebrou E se eu reconstruir ele vai quebrar de novo Tem esse problema Esse eu acho que é o exército principal do inimigo Vamos passar o turno Olha só O cara pilhou e destruiu tudo que era meu, cara Eu não tenho como derrotar esse maluco aqui Esse maldito Eu não tenho como Não vale nem a pena lutar isso aqui Vamos lá Caramba, arrancou a cabeça Ele vai... Ele vai devastar o povoado É, era isso Era óbvio que ele ia fazer isso, né? Era óbvio Ele vai se segurar O ciclo foi concluído. 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 Aí tá complicado Mas vamos lá, vamos defender Acho que dá pra defender Se a gente quebrar ele aqui Ele não consegue devastar nada, eu acho E vamos lá Se a gente lutar direito Sendo muito sincero aqui Tem uns guerreiros insulares aqui Vamos usar esses arqueiros aqui em grupo Se a gente lutar direito Com esses arqueiros aqui Se a gente ficar certinho posicionado aqui A gente consegue matar os caras Que vão vir aqui Eu vou tentar me posicionar bem aqui no meio E vamos acelerar um pouquinho aqui Os caras que vão chargar aqui vão tomar charge de medjay Pela lateral aqui Os medjay vão fazer diferença aqui Vão vir aqui Esses malucos com a clava de duas mãos aqui Vão matar todo mundo também Vão vir aqui Aqui vai ter medjay tacando a copeste Em quem vier aqui no meio Vai sobrar muita gente aqui não Tá voando muita flecha aqui no meio, cara Tá dando bom Beleza, aqui deu certo Charge aqui e pronto Beleza, beleza, beleza Aqui tá mais ou menos Agora Agora vira todo mundo pra cá Vira todo mundo pra cá E atira do outro lado Porque aqui a gente cercou os caras Aqui Olha a merda Só tem porreteiro aqui Fica aqui Aqui eu não sei como é que a gente vai fazer Sinceramente Alguém tá recuando aqui? Sério? Tá de sacanagem, né? Beleza, tá recuando Mas a gente tá metendo flechada aqui Os caras vão recuar daqui a pouco Nossos medjay tão lutando aqui Já vira aqui Tamo ganhando aqui Já vira aqui Atira aqui nesses caras aqui Senão a gente vai perder Vamos lá A flechada tá vindo reta aqui A gente ganhou aqui Ganhamos aqui a treta aqui desse lado aqui Vamos vir aqui com o nosso general Tô muito, tô muito Nunca se torne Vem aqui com os arqueiros Esses arqueiros vão morrer Se a gente fizer cagada Ih, maluco O cara correu aqui Aí não, né? O inimigo correu aqui da gente Ah, que filho da mãe, cara Vamos atacar o general inimigo, então Ahn, corre Vou continuar correndo aqui Vou continuar atrasando o inimigo aqui Charge aqui Meu general voltou pra correr aqui Eu tenho uma pequena chance de ganhar, galera Por causa dessa vitória aqui Vamos vir aqui Se a gente fizer o general inimigo cair e morrer A vitória pode ser nossa Vamos vir pra cá General pra cá Vamos atirar aqui Se o general inimigo tomar o flanqueamento aqui, ele morre feio Beleza Beleza, aqui a gente ganhou Vamos vir aqui Foda é o meu general tomando flechada Vamos lá Vamos matar o general deles Aqui a gente tá metendo tiro aqui nos caras Esses saqueadores são muito fortes, cara A gente tem que meter tiro neles e... Vamos ter que meter tiro e porrada nos caras Porque os caras são muito ignorantes aqui Vamos lá Cercamos o general inimigo aqui Se ele vai morrer ou não Eu acho que ele tem chance de morrer aqui Ele tá cercado aqui Por ele tá cercado e tem uma chance maior de morrer Ganhamos aqui Olha os saqueadores ganhando a gente Tem pouquíssimos saqueadores E eles ganham dos nossos arqueiros ainda A gente vai segurar o máximo que der aqui, né Pô, matamos o general inimigo Se a gente vai ganhar ou não é outra história Vamos pra cá Vamos pra cima dos inimigos ali Aqui eu não sei o que a gente vai fazer, cara Aqui, tipo, tem um maluco aqui Tem outro aqui Não sei como é que a gente vai defender isso, não Vou tentar matar ali Porque esses espadachinhos não vão conseguir capturar Talvez eles fujam, né Tem essa questão O general fugiu Morreu Será que é aqui que a gente para o avanço do povo do mar? Será que é esse o fim dos nossos inimigos? Vamos meter flechada aqui Vai tomar, doido Olha isso, cara No ombro do maluco Tá morrendo, doido General, vem aqui Tem você aqui General, vem aqui E você vai pra lá Eu vou tomar a região aqui Que dá moral Pro cara não tomar de mim Senão ele ganha moral A cidade já tá 11% queimada Aí é foda Ah, conseguimos aqui Vamos vir pra cá Essa é a guarnição, né Caraca, a guarnição deu conta, cara A gente só precisa catar os pedaços do inimigo agora Mata ele aqui Recupere esse lugar aqui Que é nosso Ah, o general inimigo voltou, cara Aí é foda Fica aqui, farol Mete tiro aqui Mete tiro aqui Tem que meter tiro nos inimigos aqui O farol é muito forte, cara O meu farol não O meu general aqui Ele vai aguentar Ele vai aguentar Vem pra cá Aqui a gente só segura Ou a gente mata aqui Vamos matar esse cara aqui Trabalharia os pedaços Seria mais fácil Nunca usava Eu, Jardim Vem aqui com o general Ficar atrás Nosso general tendo que passar pelos arqueiros, mano A melhor coisa que a gente faz aqui É chargear junto, né Beleza, pegamos aqui Porrada Botão pra correr de novo A comitiva do general deles não foi embora, cara É isso que tá fazendo demorar tanto aqui Eu acho que é isso Ou a gente vai fugir Ou a gente vai ganhar Ou um ou outro Ou o nosso general vai morrer aqui Esses malucos Charjando a gente aqui Ah, voltou o maluco das pedrinhas ali, cara Voltou o cara tacar pedra na gente Vamos lá Vamos ajudar aqui Pronto, chegamos aqui Ou a gente vai perder essa batalha e já era a cidade Ou o extermine vai acontecer aqui Pronto Meu general morreu Meu general morreu Mas a gente ganhou, eu acho Ganhamos essa merda? Ganhamos Maluco Haha Vitória Nojento Rapaz Tire tudo deles Nossa Marielentore Emboscada, bem-sucedida? Ah! Morre aí! Tu achou que eu tinha ido embora, trouxa? Minha ambição é recompensa. Ahn... Eu quero comida. Vou aceitar. A mão que guia... Perco uma ação na corte... Eu vou aceitar. Eu vou ganhar um dinheirinho pra desacreditar os outros. Não é tão ruim assim. Olha! Agora a gente destrói esse merda aqui, galera. O negócio é... O negócio é pessoal agora. Você vai morrer, trouxa. Causou muito problema aqui, ô povo surfista. Morre! Eu quero tudo que você tem aí, ó. Me dá bronze, me dá ouro. Caramba, cara. Ele causou problema, não causou? O cara... Conquistou, quebrou, pilhou. Olha isso. Vamos ter que consertar. É cada trabalho que dá isso aqui, mano. Vamos vim pra cá. O nosso vizinho, o Escalão, vai tomar o bronze que é nosso aqui, cara. É muito nojento isso que a IA faz. Destiny me chama. Eu acho que eu posso atacar a cidade agora. Eu já destruí o exército do cara. O maluco fugiu pro lado ali. Vamos pegar isso aqui pra poder pegar o bônus de Replenish. Vamos lá. Take them down. Surround the city. Eu não vou conseguir tomar a cidade num turno só, mas se o idiota vim de lá pra ajudar, a gente ganha dele aqui. Esse cara tá morrendo pra desgaste o deserto aqui. Ele não consegue atacar nenhuma cidade minha. Eu tô sem pedra. Loyal and strong. Vamos pegar um bônus aqui. Não tem nenhuma armadura pra você. Tem uma consorte egípcia. Pronto. Não tem... Ah, tem uma carruagem, mas ele não vai querer usar. Ele não pode usar, né? Ah, vamos pegar isso aqui pra recuperar. Será que eu consigo ir mais rápido que o cara aqui? Ou o Escalão vai... Esse cara vai tomar... Ah, já era. Já era, doido. Já era. Eu acho que... Ah, mano. Vamos perder o nosso bronze aqui, cara. Nossa província, velho. Vamos ter que entrar em guerra com ele. Aí é foda, né? A gente tava em paz, cara. Por que você veio tomar minha região aqui, ô? O cara veio de lá da África. Da África? Não, a África aqui pra baixo. O cara veio de lá de cima, tomou o território que não era dele, mano. Que babaca. Vou ter que entrar em guerra com ele. Ih... O vice-rei de Kush morreu. Ahn... Aparentemente. Oh, eu tenho mais... Eu tenho mais coisa do que ele? Deixa eu ver aqui. Chance, base, 50. Chantagear. Vamos chantagear o cara. No próximo turno eu vou poder chantagear o maluco. Desacreditar ou chantagear? 79%. Eu tenho mais legitimidade. Cara, que nojeira. Esse cara vai tomar o território pra ele. Eu vou ter que brigar com ele pelo território agora. Eu vou entrar em guerra com os caras aqui em cima. Vamos desfazer o pacto de não agressão com o Escalão aqui. Só de raiva. Eu vou tomar essa região que ela é... Eu luto por meus irmãos. Só dê-me uma excusa. Pacto de não agressão? Não, pera aí. Eu não tenho pacto de não agressão com eles, não? Ih, eu não tenho mais. Tá bom. Tá bom, Escalão. Eu vou acabar com você. Pela sua transgressão no meu território. Eu vou simplesmente te matar agora. Vamos recrutar aqui. Vamos recrutar um porradeiro aqui. GG, Lalo. Você vai apanhar no próximo turno. Esse Cetena Cat é rico, né? Ele tem uma carruagem real. Ele tem guarda real, Copesh. Eu preciso atingir uma posição na corte pra eu ter essas coisas também. Se não, eu vou me ferrar. Olha só! Atacou a gente pelas costas, é, cuzão? Vamos lá, vamos lutar. Salva. Vamos lá, baby. Aê, vamos lá. Nosso inimigo vai estar aqui esperando a gente. Vamos lutar aqui em cima. Ramses. Pra vocês terem noção, eu fiz uma... Eu fiz uma batalha aqui antes, né? Eu tomei uma surra aqui, galera. Porque a porra do Ramses foi de americanas muito rápido. Eu cheguei próximo do inimigo ali. O inimigo agarrou. O Ramses agarrou na carruagem e morreu. A carruagem do Ramses agarrou nos caras e morreu. Aqui na frente tem lama. Como é que eu vou fazer as coisas aqui? Eu vou ficar aqui pelo lado, dando tiro nos inimigos aqui com o Ramses. É o jeito. Tentando acertar o general inimigo. Sei lá. Tentando acertar o general inimigo. Mirar aqui nas unidades dele. Nossa, a carruagem é bugada. A carruagem, ela fica presa no próprio caminho dela. É estranho. Não é normal. Olha isso. O cara tá andando. Para, filho da puta. Por que vocês estão bugados e presos no próprio caminho de vocês? Por que tem uma carruagem sozinha desse lado? Uma sozinha ali? Não era assim no Troy, tá ligado? Quer dizer, no Troy ela era lenta. Não eram todas as carruagens que eram boas no Troy. Mas definitivamente não era bugado assim. Se eu matar esse cara aqui, eu acabo com eles. Vamos lá. Pica de costa, trouxa. Nossa senhora, é muito dano. A carruagem dá um dano bom aqui. Eles estão na atitude de manter posição. Eu deveria circular eles aqui e tentar acertar, né? Vamos vir pra cá. Acho que talvez seja a decisão mais correta aqui. Circula esses caras aqui. Eles vão ter que vir atacar a gente. É na curva que eles vão tomar flechada. Não, pera aí. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Beleza, eles estão com o escudo abaixado. Eles vão tudo morrer. Ah, levantou de novo. Cara, não tá morrendo ninguém, velho. Ele tem muito escudo. Eles têm muita resistência a projétil. Vamos lá. Tecnicamente é assim que a gente mata esses caras. A gente vai cercando. Vamos lá. Acho que esse é o único jeito, né? Tentar fazer de outro jeito aqui já era. Conseguimos atrair o general inimigo pra fora da formação dele daqui. Que, ah, tosca, né? Vamos lá. Vamos atirar. Atirem! Boa, morreu um. Ah, meu Deus do céu. Será que eu consigo fazer ele vir pra cá? Pro alcance das minhas unidades? É estúpido da parte dele vir pra cá, né? Mas acho que dá. Acho que eu consigo. Ele vem pra cá e ele morre pras copestes e pros lanceiros aqui. Eles nunca irão passar por nós. Venha! Venha, trouxa! Eles se juntaram, mas eles vão ter que vir pra cima de mim. Não vai ter como... Não vai ter como só ficar de boa, não. Vem, amiguinho. Boa! Ele iniciou o charge. Corre. Vamos ver se funciona aqui. Vamos ficar aqui um pouquinho pra trás com esses caras aqui. Hum, ele tá vindo mesmo, galera. Olha que idiota, ele tá vindo pra cima. Nossa, você vai tomar muito dano aqui, cara. Move on! Swordsman! Onward! Merchion! Vai tomar! Boa, tá morrendo aqui. Tá tomando tiro de Copest. Tá tomando tudo aqui, ele. Agora sim! Sangue na lama. Vamos atacar ele pelas costas aqui. Nossa, muita flechada nas costas. Vai morrer, general inimigo. Já era. Tchau. Morreu. Morreu. Agora é matar o outro. Perfeito. Esses cara não vai voltar mais, né? Não, tá quebrado de um jeito que não volta mais. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Vamos lá, Ramesses. Vamos lá, Ramesses. Charge aqui. Esses machadeiros vêm aqui. Eu vou mandar esses caras pra cá. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que agora é o negócio... Eu acho que agora pode dar bom aqui. Vamos vir aqui com o Ramesses. Maluco, tá dando aquela travadinha, ó. A travadinha da emoção essa daqui. Essa travadinha que a gente conhece. É quando dá a travadinha que a gente começa a ganhar. Já tá na hora de parar, já. Para de travar. Chega. Vamos ver aqui. Ramesses. Vamos tacar a carruagem atrás das linhas inimigas aqui. Isso é o nome de um filme. Boa, Ramesses aqui nas costas. Já sai, Ramesses. Já sai. Fez o estrago. Já sai. Vem aqui. Charge aqui. Aê, Ramesses. Boa. Não precisa ficar chargeando todo mundo toda hora, não. Boa. Fizemos recuar um aqui. Aqui é um charge bom. Boa. Vamos vir aqui no meio de novo. Caramba, ganharam aqui no meio. Aí é foda. Beleza. Beleza. Botão pra recuar aqui. Caramba. O charge foi bom, cara. Sai, Ramesses, pra não morrer. A gente não pode perder o Ramesses de novo aqui. Boa. Mata o outro general inimigo aqui. Vem pra cá todo mundo. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vai todo mundo pra lá. Maluco. Boa. Matamos o general inimigo com o Ramesses. Cara, se não fosse essa carruagem. Eu acho que a gente perderia. Agora que eu aprendi a usar a carruagem sem morrer. Agora que eu aprendi a usar a carruagem sem morrer. Eu acho que a gente ganha... Essa campanha. Fácil, fácil aqui. Destino para a vitória. Vamos lá, Ramesses. Quebra o inimigo aqui. Olha isso, cara. As marcas de roda. O inimigo todo calabriado de bosta. Beleza, morreu. GG, Maluco. Vamos matar o máximo que der aqui pro Ramesses. Que nem a gente fez daquela vez. Quebra. Mata o máximo aqui. Algumas unidades nossas vão fugir, né? Mas a gente vai matar um monte. Pronto. Mata esse daqui. Chega. Vitória acirrada. Ó. Olha. Cara. O que que esses caras adoram decapitar não tá escrito, né? Replenish. Acabou pro inimigo, né? Olha isso aqui. O cara colonizou o meu território aqui, né? Filho de uma égua. Sempre preparado. Você não vai ficar aqui. Você não vai ficar no meu território. Eu vou atacar você depois com dois exércitos. Será que dá pra tomar aqui? Vitória cadmina. Eu vou perder... Alguns machadeiros. Eu vou perder três unidades fracas. Eu acho que vale a pena auto-resolver. Eu não vou perder nenhum medjai. Vamos lá. Tomamos a cidade. Eu vou só ocupar. Não vou espoliar, não. Senão eu não vou conseguir manter a ordem pública na província. Maluco. Destruímos o nosso inimigo. Vamos pegar o bônus aqui de Replenish pra todo mundo. E defesa. Eu posso recrutar uns carinhas de novo, mas não vai fazer diferença. Eu perdi umas unidades básicas, né? Milícias do Baixo Egito. Mas não tem problema não. Caramba, cara. Itens da carroça de expedição. Entrar na capital. Eu posso escolher pra onde eu vou mandar esse construtor aqui. Todo o resto da mercadoria é bom pra gente. Vamos ver. Pra onde eu vou mandar o construtor? A Neb Hatch é novo. Eu acho que eu posso... Templo de Pitah? Não. Templo de Rá. Aqui... Custo de Recrutamento e Construção poderia ser um bom lugar pra recrutar, né? Não tô reclamando, não. Poderia fazer um lugar pra recrutar aqui. Aqui tem uns saqueadores Rabiru. Não, eu não quero isso. Eu quero o escritório dos Medjai. É isso aqui que eu quero. Pra eu poder repor meus Medjai e lutar contra o meu inimigo ali depois. Eu acho que é a melhor coisa que eu vou fazer aqui. Na real não precisa, né? Tô pensando aqui. Talvez a oficina de fabricante de carruagem seja melhor. Vamos mandar um construtor pra província aqui, principal, aqui. Vamos lá. Qual que é o nome? Neb Gerrê é o nome. Ah... Neb Gerrê... Mais bronze e pedra e a Neb Hatch. E é isso. Como que eu encerro? Tem uma opção de conversão. Cadê? Ah tá, olha só. Pera aí. Cordas pesadas... Menos fluxo de construção. Acho que não, né? Eu vou transformar a corda... Agora ferrou. Eu vou transformar a corda em item. Pedra vai ser item também. Tem itens que tem dupla função, né? Vamos lá. Estátuas babilônicas. Menos custo de construção pro Ramsés. Vamos lá. Renda de pedra. Deixa eu ver. Essa outra estátua aqui eu vou colocar no outro cara lá. Essa daqui eu vou vender, né? Deixa eu ver aqui. Custo de construção... Nessa província. Menos custo de construção... Nessa outra província. Acho que é isso. Conseguimos coisa pra caramba. Vamos lá. Caramba, foi uma baita expedição, cara. Maluco. Olha a quantidade de coisa que a gente tem. Vamos dar upgrade na cidade principal ou já melhor aqui? Acho que é melhor já dar upgrade aqui. Vamos vir aqui. Construtor de carruagem. Carruagem é uma boa, né? Mediar é até bom, mas carruagem eu acho que é melhor. Seis turnos, cara, que leva pra fazer uma carruagem. Olha isso. Acho que não. Não vou fazer isso aqui, não. Vou fazer outra coisa. Produção de todos os recursos. Mais influência. Aqui é um lugar que tem pedra, né? Alimento. Bronze. Ouvir. E satisfação. Aí é foda. Eu queria ter o prédio de fazer pedra. Deixa eu ver. Madeira, não. Esse aqui não. Escritório militar, não. Eu preciso de um prédio militar. Não adianta, galera. Eu vou fazer um de carruagem. É o jeito. Eu preciso de um prédio militar porque... Porque eu vou precisar recrutar, então não adianta. Fode em my faith. Agora aqui eu deveria sair construindo povoados e outposts pra tudo quanto é lado, né? Qual que aumenta a produção de recurso aqui? É esse aqui. Deixa eu ver. Obelisco. Aqui eu deveria fazer um negócio de comércio, né? Perfeito. Aqui a ordem pública tá tranquila. E o ouro tá bom. Caramba, eu tenho a sensação de que eu saí de um sufoco. Eu tava... Eu tava apertado e eu saí de um sufoco, tá ligado? Não sei explicar. Vamos dar upgrade na capital com todo o recurso que a gente conseguiu. Nossa comida parece que voltou. Vamos ter que entrar em guerra com os nossos vizinhos aqui. Porque esses caras começaram a treta com a gente aqui. Com sexo aqui. 13 pra 14 dá? Vamos ter que entrar em guerra com esses caras aqui. Bom, no próximo episódio, galera. Vejo vocês no próximo episódio de Total War Faraó. Eu vou dizer que esse jogo me... Me surpreende positivamente a cada episódio que eu faço aqui. Tá muito bom jogar esse jogo, cara. Tá bom demais. Vamos recrutar aqui mais você. E no próximo vídeo, a gente já começa uma guerra contra esse cara aqui que invadiu o nosso território aqui. E unifica toda a região aqui. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!